Fala aí, Guerreiro e Guerreira, Capitão Cacavo na área. Vou falar nesse vídeo a respeito de capacidade. Essa sensação que às vezes a gente tem de até querer algo e não saber se a gente vai dar conta desse algo. Será que eu vou conseguir cumprir com essas atividades? Então é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Se liga aí. Eu recebi na caixinha outro dia um rapaz falando assim Eu quero muito ir pra carreira militar, eu quero muito fazer SpaceX, AMAN. Quero ser de infantaria, mas quando eu penso na prova aspirante mega, eu me sinto muito fraco. Não sei se eu vou ter capacidade de cumprir com ela. Aí eu falei pra ele, não tem o menor sentido você hoje estar pensando em algo que você vai fazer talvez daqui a 4 anos. Nenhuma atividade dentro da formação militar, seja na SpaceX, na AMAN, você não vai ser colocado naquela atividade de uma hora pra outra. Não vai ser exigido de você que você faça coisas mirabolantes de um dia pro outro. Então é tudo muito progressivo dentro da formação e eu já até falei sobre isso. Você não pode pensar assim, pô, será que eu vou ter capacidade de ser um paraquedista, de fazer o curso básico paraquedista, de passar por aquelas atividades físicas? Se você se comparar com você de hoje, provavelmente não. Se eu fosse pensar isso enquanto eu estava estudando, pô, eu não teria nem começado. Porque isso tudo é muito distante da gente. Não faz o menor sentido você estar focado, se preocupando com isso. E existe uma coisa, né, quando a gente, isso é em qualquer atividade, não é só na atividade militar, é em qualquer trabalho, qualquer coisa que a gente for fazer. Se você começa a subir a escada e você tá olhando pra escada número 50, e tudo que você vai ter que fazer na escada número 50, pô, você vai ficar louco. Você vai perder a vontade, você vai ficar desanimado, você vai ficar desesperado, porque tu já tá olhando pra escada 50, cara. A escada 50 tá lá em cima, tá longe, você não sabe nem se vai ter força pra chegar na 50. Então, teu foco, ele tem que tá o quê? Tem que tá em subir a escada número 1. Qual é a primeira escada que eu subo? Qual é o primeiro degrau que eu vou vencer? Qual é o primeiro murinho que eu vou pular? Depois você vai se preocupando com os outros, aí depois é o 2, é o 3, é o 4, e assim é. Então, dentro da nossa formação, inclusive, a gente vive essa progressividade de uma maneira, assim, muito concreta, de melhor dizendo. Você consegue perceber, poxa, venci a adaptação da SpaceX. Aí agora você tem outros desafios pra vencer. Aí você vence o TAF, e aí depois é um outro TAF, e os TAFs vão ficando progressivamente mais difíceis, mais desafiadores. Aí você chega na AMAN, tem PPM, tem outras atividades pra você vencer, então é tudo muito progressivo. E, obviamente, quando você chegar ali no seu terceiro ano da AMAN, você vai estar muito mais bem preparado, fisicamente condicionado, psicologicamente condicionado, a fazer certas atividades que hoje, obviamente, não tem como você fazer. Ali você vai estar com 4 anos de exército, vivendo o exército dia e noite, no internato, fazendo atividade física todo dia. Então, óbvio que não tem como você se comparar e pensar nessas coisas hoje. Pô, será que eu vou dar conta? É claro que você vai dar conta, você vai ser preparado pra isso. Você vai ser preparado pra isso, ok? Então, eu queria te falar isso aí, pra você não ter essa sensação de que Ah, eu não tenho capacidade hoje, então eu não vou nem fazer. Eu acho que eu não tenho capacidade física, eu não vou nem começar. Porra, você vai se desenvolver ao longo do caminho. Não fica pensando hoje se você vai ter capacidade ou não, porque com certeza, se você quiser, você vai criar essa capacidade, você vai desenvolver essa capacidade em você. Um forte abraço e espero que você tenha entendido. Um forte abraço e espero que você tenha entendido.